Oh, cantei todos os redimidos do Senhor Em tua alzana dai louvor Todos os redimidos do Senhor Oh, dai louvor Oh, cantei todos os redimidos do Senhor Em tua alzana dai louvor Todos os redimidos do Senhor Oh, dai louvor Oh, cantei a canção nova Oh, cantei a salvação Bendirei a Jesus quem nos deu a salvação Oh, cantei toda a terra Com poder e convicção Bendirei a Jesus quem nos deu a salvação Oh, cantei todos os redimidos do Senhor Em tua alzana dai louvor Todos os redimidos do Senhor Oh, dai louvor Oh, cantei a canção nova Oh, cantei a salvação Bendirei a Jesus quem nos deu a salvação Oh, cantei toda a terra Com poder e convicção Bendirei a Jesus quem nos deu a salvação Oh, cantei todos os redimidos do Senhor Oh, cantei todos os redimidos do Senhor Oh, dai louvor Oh, cantei todos os redimidos do Senhor Oh, cantei todos os redimidos do Senhor Oh, dai louvor Aquel que era, aquele que é Ele é Jesus, o Cristo, a nossa fé Proclamai hoje, oh criação Proclamai hoje, Cristo é salvação Aquel que era, aquele que é Ele é Jesus, o Cristo, a nossa fé Proclamai hoje, oh criação Proclamai hoje, Cristo é salvação O Cristo é salvação O Cristo é salvação Proclamai hoje, Cristo é salvação O Cristo é salvação O Cristo é salvação Oh, dai louvor 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 Oh, dai louvor